Mas ela é extremamente linda e altamente profana e pagã e eu creio no Criador. Graças a ele mudei minha visão sobre o mundo. Ah, olha o jeito que o moleque escreveu graças, velho. Chandal como... Seu amor mandou cinco reais. Vida, depois dá uma olhada no seu zap. Me come super, me come de quatro, me come de dadinho. Chandal também te me apaixonando por uma bruxinha. Ontem ela pediu o horário exato do meu nascimento. Devo me preocupar? Carlão, o filósofo, mandou cinco reais. Lágrimas choradas e punheta batida. Durmo de pau mole e consciência limpa. Bom dia pra quem fica. Ai, caramba. Eu duvido que sua consciência tá limpa, viu? Seu quarto também não deve estar nem um pouco limpo. Olha o peitoral, ó. Que é esse braço? Uma refeição por dia, dois heróis, com treino, dois litros de café e seis punheiros. Vocês podem ver. Podem ver? Resultado tá dando, né? Uma refeição por dia, dois heróis, com treino, dois litros de café e seis punheiros. Vocês podem ver. Carlos Relaxa Pinto mandou cinco reais. Ah, olha isso. Nossa, que delícia é essa porra. Põe na minha boca. Carlos Relaxa Pinto. Põe na minha boca também? Pô. Fá. Vô. O bagulho arrastando, velho. Esse cara não vai. As forras. Ou seja, é um sacanagem, mandou cinco reais. Seu amor mandou cinco reais. Vida, depois dá uma olhada no seu zap. Filho da puta. Aí hoje, depois do chá que me manda em quero reply, colocou minha cueca pro lado e afundou meu roxo com esse botijão de gás vermelho. Alô? A NASA? Por que que no Google tá escrito que com 15 quilômetros de altitude dá pra ver a curva da Terra? Por que que no salto do cara da Red Bull, a quase 40 mil pés de altitude dá pra ver o planeta do Senhor Caiô? A NASA vai falar assim pra você, ó. Vai tomar no chão. Esse começo. É você contra você, irmão. É assim que você avança. É um sacadinho, gente. Michael Jackson forjou a própria morte em 2009 e se disfarçou de Davey Davey. Michael Jackson forjou a própria morte em 2009 e se disfarçou de Davey Davey. Mano, de novo isso? Pesquise. Pois é verdade. De novo, esse moleque tá totalmente fissurado com esse negócio, cara. Do Davey Davey, bicho. Que isso? Xandau também tiu me apaixonando por uma bruxinha ontem. Ela pediu o horário exato do meu nascimento. Devo me preocupar? Pô, 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 pô. Ela já tá preparando já os trabalhos. Xandau, dessa vez eu caio fora mesmo. Mas ela é extremamente linda e altamente profana e pagã e eu creio no Criador. Graças a ele mudei minha visão sobre o mundo. Ah, olha o jeito que o moleque escreveu graças, velho. Xandau, como fazer pra meu amigo mudar a vida? Está viciado em alcohol. Segue o plano, Xandau. Estou vendo sua live nessa manhã de segunda-feira. Olhando sua boca e imaginando bosta na minha boca. Você cobrindo minha boca de mijo. Bosta mole. Segue o plano. Isso aqui era filme bom, ó. Isso aqui era filme brabo, ó. Viaja pela velhinha esculachando o MLK na escola. Bravo. Esse filme é bom demais, cara. Filme brabo? Filme ridículo. Só tem esses caras mostrando músculo. Olha o Pedro Melo se doendo do filme. Olha o Pedro Melo se doendo com o filme de Alfa. É, ele gosta de ver o filme do... Como que chama? O... Olha, ele se inspira no... Olha as coisas que ele fica pensando pra rimar, pra falar. É muito idiota, velho. Inves de ficar falado disso porque a gente não acaba o que começamos. Ah, mano. Olha a Jurema tarada de novo, ó. E teu pau de 13 centímetros. Saudade do que a gente viveu. Ô, Jurema. Sai da minha live, ó. Sério mesmo. Jurema tarada mandou 5 reais e 4 centavos. Como vou parar? Todo dia quando venho aqui eu fico molhado e me masturbo. Fico imaginando você em cima e chatei de 5 reais. Chama-se a cabeça ou comigo. Quero gochar. Então ouvi que todas as mães acham um filho bonito na câmera. Fui perguntar pra minha mãe e ela disse que sou feio mesmo, pau. Esse porra no final foi foda. Então um dia o bebê retardado saiu estejando do mar com suas mãos de peixe mutante. E ele fez sexo com um esquilo ou algo parecido. Fez sexo com um esquilo. Ai, meu Deus do céu. Fez sexo com um esquilo. Se fodeu. Então, esse macaco peixe sapo fez sexo com esse macaco. E esse macaco teve um filho retardado mutante que transou com outro macaco e que fez vocês. Sim, aí está. Olha a cara das crianças. Vocês são produtos de 5 macacos que fizeram sexo com um esquilo peixe. Meus parabéns. Pronto, olha que aula boa de evolução, ó. Toma aí, ó. Estou passando por um momento difícil. Ontem minha namorada estava aqui e eu comi o cu de quem está ouvindo. Principalmente de quem deu um sorrisinho agora que nem você. Delicia. Pronto. Por telefone com o novo secretário de educação do estado, Wagner Victor. Secretário, só me ouve. Alô, alô, alô. Ouço sim, Mariana e Edmilson. Ouvo sim. Secretário da educação, hein. Sei que vai parecer mentira. Mas juro que não. Eu sonhei que você estava em live normal. Só que uma hora você levantou e estava só de cueca e sua bunda estava toda cagada. Daí o chat zoou muito. Fiquei com dó. O psicológico dos caras está baixo. Olha as coisas que os caras estão sonhando, velho. Vocês são um bando de idiota, cara. Isso daí só sonha com um negócio desse que não tem nada na cabeça, irmão. Salve, Xandão. Salve, Xandão. Obrigado, você me tirou da cama pra seguir na academia. Agora vou suar junto com aqueles homens maravilhosos. Você me tem inspiração. Eu sou sem inspiração um cacete, tá? Você tá se inspirando em outra coisa aí. Lamentável, super Xandão. Realmente. E uma ameaça para a nossa política. Eu já estou cansado de vir aqui todos os dias. Molo, vamos falar seus metinhas de merda. Seus cloglobe de merda. Pátio no peito fala que a terra é plana caramba. Aqui, super Xandão. Eu vou ser, você... Olha o que o cara coloca, meu. Por que eu não vou rir de uma merda dessa, velho? De um gordo que fala sobre si mesmo. Esse moleque é muito desgraçado, cara. O espartano, olha as coisas que ele fala. Olha pro céu. Você está vendo alguma coisa de exatamente nada. Assim é sua mente. Desculpa o incômodo. Preciso de um conselho seu. Que mané desculpa, Felipe. Tá de brincadeira? Tive relação com a minha namorada. Na coisa de momento, eu não consegui tirar tempo. Aí eu já aculei dentro. Essa pírula. Do dia seguinte. Pírula? Qual que é o pírula do dia seguinte? É, irmão. Você se lascou, cara. Quem manda fazer merda, né? Não escuta os conselhos do Temeror da Terra. Agora se fudeu, tá? Então, não tem o que fazer não, irmão. Beleza? Eu espero que não venha uma criança, né? Porque ela não é obrigada a sofrer pelos pecados patéticos do pai e da mãe. Não sabe nem escrever direito. Isso aí é complicado, cara. Tá? Isso aí é complicado. A criança vem amartiçoada. Daqui a pouco esse relacionamento seu com essa menina patética termina também. Olha. Olha esse ciclo vicioso, patético que vocês se colocam. Não. Não. Então, só reza só, tá? Bom dia, super xandão. Estou com a bucetinha piscando. Está toda molhadinha. Me come super. Me come de quatro. Me come de dadinha. Deixa eu chupar seu pau. Ô, Beatriz, eu recomendo que você vá no Exorcista, tá? Você está precisando. Super xandão. Tem uns 13 demônios aí aflingindo sua alma. Aí vai lá ver o nome dos 13 demônios. Nome do primeiro. Juninho. Nome do segundo. Sérgio Sacani. Nome do terceiro. Isaac Newton. Quarto. Fraudainstein. Quinto. Galileu. Se... Sexto. Eratóstemes. Cadê o leite? Sétimo. Charles Darwin. Oitavo. Karl Marx. Nono. George Soros. George Soros está vivo ainda. Parecendo um morcego atropelado. Mas está. Fiz aquela pegadinha que você me ensinou. Obrigado. Coloquei um prego no meu cu e machuquei o pênis do meu amigo. Foi muito engraçado. Xandão. Há dois meses eu comecei a enfiar um dedo no anus. Depois coloquei dois dedos. No final de 2022 eu enfiava a mão toda. Agora eu ando vazando bosta na casa. Conheci a verdade. Ela já me libertou. Você disse que eu estou sonhando uma... Olha o super homem da ISS lá no fundo. Para você que não ac... Relaxa meu pinto mandou cinco reais. E achando de tudo bem? Vim aqui para dizer que admiro muito você. Mas acabei gozando tudo na boca do próximo que enviar superchat. Espero que ela não tenha nojo. Já teve um ano. Elias Gustavo mandou cinco reais. Salve Xandão. Eu poderia tirar outra foto com você. Que bagulho idiota. Olha a árvore que ele escolhe para bater. É a única que ele consegue pegar. Olha lá. Eu tenho dó de quem acredita na NASA. Notícia. O maior buraco negro já descoberto pode acomodar 30 bilhões de sóis. Nós os encontramos com gravidade e luz curvada. Toma esse cuzinho cósmico aí, ó. Eriu Santos superchat e dois reais. Reage meu piques ontem. Está no meu nome. Abraço. Estão entendendo porque que se a galera está ficando ansiosa pra caramba, toda vez que a NASA vem com uma merda dessa, a galera começa a tirar onda. Cara, o povo está acordando. Não acredita na ciência, mas acredita em uma merda de papel escrito por humanos. Muito burro. Vai estudar minha hora de física. Seu acefalo. E a ciência? E muita bomba no cérebro, né? E a ciência que você acredita é o papel que foi escrito por quem? Pico reais. Ai, que burro. Senão, bom dia. Estou apaixonado por uma menina que ainda não fiquei. E ela não me dá moral. Olha, a capacidade que vocês têm de se auto-sabotar e se colocar numa situação extremamente patética e decadente é absurda, cara. Que conselho você me dá? Ele pergunta que conselho eu dou pra ele ainda. Estou sofrendo. Está sofrendo por quê? E por quem? Como que você está sofrendo por alguém que não te dá atenção, não gosta de você, não fala com você, não sabe nada da sua vida? Você percebe que o problema está em você? Está aqui, ó. Seu problema é isso aqui, ó. A punheta está estragando o seu cérebro, tá? Talvez você esteja assistindo muito anime também, né? Você esteja idealizando coisas aí e se auto-sabotando. Pô, aí é complicado, né, irmão? Tá? Então, vira homem. Qual conselho eu te dou? Vai arrumar um trabalho. Começa a viver a vida que você vai sentir vergonha do seu antigo eu. Quer apostar comigo? Começa a viver a sua vida. Busca o nível de excelência. Virar uma pessoa de conduta, tá? Uma pessoa que progride. Uma pessoa que está preocupada com isso. Você vai sentir vergonha do seu antigo eu, irmão. Você está precisando de evolução e maturidade. Só isso. Eu quero vergonha do seu antigo. Quem tem muitas pessoas.